Parte 2 no ar do nosso maravilhoso GM. Dá uma olhadinha aí nas notícias. Será que vem novo single por aí, gente? Em entrevista à rádio Sirius XN, Olivia Rodrigo revelou que Love Is Barry é uma das suas músicas favoritas do Guts e que ela adoraria fazer um videoclipe pra ela, então faz. Né, Watson? Se ela gostaria, se ela adoraria fazer, então faz, querida. Entendeu? Agora faz de American Beat também, porque, gente, American Beat, Eduardo, como a Olivia desperdiçou, acho que nem vai vir mais clipe dessa música. Single moral desse álbum, gente. Pelo amor de Deus, Watson. É porque o Watson nunca ouviu essa música. Não ouvi mesmo, não. É muito boa o Watson respondendo. É muito boa, velho. É nível aquela música da Sabrina, Head of Mine? É naquele nível, sabe, de desperdício. Nível Cruel Summer também, da Olivia, do livro que é da Taylor Swift também, que foi lançada como single, mas não teve clipe. Gente, tem umas músicas também que eu vou te dizer. Como é que o artista desperdiça, né, Eduardo? Enfim. Fantasizer, né? É Fantasizer também. Boa lembrar. Fantasizer, coitada, nem entrou, né? Tá no seu chá, hein? Ah, é seu. Vamos aguardar aí pra ver, né, gente? Quem sabe? Love is Barry's. Será que vai ser single? Hum, vamos aguardar. Expresso, de Sabrina Carpenter, que vai ter react do videoclip. Aguardem, tá, gente? Eu ainda não tive tempo de gravar. Mas eu vou gravar. Teve o quê? Deve estrear no top 10 da Beboot Global. Olha só, já pensou? Vai ser o primeiro top 10, né, Eduardo? Da carreira da Sabrina. Sabrina. Merecido. Embora eu acho que deveria ter sido merecido pro Feather. Mas, já que o Feather aí, né, gente, né, não conseguiu. Embora conseguiu também chegar no top 20, né, já é alguma coisa. Eu acho que Expresso tem tudo pra chegar no top 10. É uma música muito gostosa. Tem a cara da Sabrina. Tem a cara de single. É uma música muito, muito, muito cara do verão norte-americano. Porque, pra quem não sabe, nesse exato momento aqui, né, a gente tá vivendo o outono, se eu não me engano, aqui no Brasil, né? Se eu não me engano. Mas lá nos Estados Unidos, a galera tá vivendo o verão. Então, a galera tá indo muito pra praia. Tá tendo muito sol. E a música da Sabrina, se vocês verem o clipe, né, que eu vou trazer o clipe aqui uma hora pra analisar. Tem muita essa vibe de praia, de sol, sabe? É um clipe bem legal. Então, eu acredito que a música vai super impactar nas rádios pop norte-americanas. Vamos acordar aí, né? Tomara. Gente, a música Love in Common, faixa da álbum, do Funk Generation, de Anitta, pode ser em parceria com Sabrina Carter e aponta rumores. Vocês se lembram desse vídeo aqui, ó, da Anitta? Nesse vídeo, tá, gente, a Anitta fala. E se a gente colocasse a Sabrina Carter nessa música? Ou seja, ela dá um indício que ela queria fazer um feat com a Sabrina? Provavelmente, tá, gente, né? E vai nascer, se isso aconteceu de verdade, que a gente não sabe ainda, vai ser um pop da... Não vou nem falar o resto, vai, mas você já imagina. Imagina, Sabrina Carter, que já é uma... Com a Anitta, que é outra cantora. PQP, gente. Eu vou dançar muito essa música, eu vou até o chão. Já nasceu a cramada, José Rubens. Já nasceu sendo um hit. Enfim, gente, Love e Common. Vamos aguardar pra ver aí, tá? Não é comum não, tá, gente? Com-mon. C-O-M-M-O-N. Common. Entendeu? Enfim, não comum. Olha só esse impacto, gente. A Netflix lançará uma série com o mesmo nome de um hit da Ariana Grande, Thank You, Next. Após um término doloroso, uma advogada merculha de cabeça, um mundo caótico dos namoros modernos com a ajuda inabalável dos melhores amigos. Provavelmente, essa querida vai se apaixonar por algum desses boys, né? Já consigo até ver. Enfim, gente, pior que Thank You, Next, Valson. Dá um bom título de um filme ou de uma comédia romântica, assim, tipo uma série, né? Obrigado, próximo. Porque, pra quem não sabe, Thank You, Next, traduzindo, fica obrigado, próximo. É um bom título, realmente. Né? É um ótimo título. Meu pai do céu. Gente, a Ariana Grande ultrapassou 46 bilhões de streamings no Spotify. Ela segue sendo a segunda artista feminina mais reproduzida e a oitava no geral. Gente, a primeiro lugar deve ser a Tela Swift, provavelmente. Ou então a Beyoncé, hein? Gente, que loucura. 46 bilhões no Spotify, somando tudo. BQB é muita coisa, Valson. Gente, ela é indústria mesmo, viu? Parabéns, Aria. Gente, no último sabadão com a Virginia, a Pabllo revelou, tá, gente? Num quadro que é Se Beber Não... Se Beber Não... Não fale, nunca... Eu me esqueci o nome do quadro. Mas é um quadro onde você tem que beber uma bebida, caso você não queira revelar um segredo seu. Aí a Pabllo acabou revelando que ela tinha ficado com um jogador de futebol. Aí o Léo Dias, que se tromete na vida de todo mundo, revelou quem era, né? Que era o Polidório Júnior, de 1,94m. Gente, quase 2m esse negão. Confirmou, tá, gente, né? Que já ficou com a Pabllo Vittar. E ele foi grandão sem medo, porque ele assumiu, viu? Que ele poderia não assumir, né? Ficar na dele. E muito gostosa pra deixar passar. Ah! Gente! Meu Deus! Eu fico imaginando a Pabllo vendo isso. Vá, Dson. Ela já deve estar aí animada pra pegar ele de novo. Conserva, se eu fosse ela, já tava na casa dele, meu amor. Passava o dia todinho lá e ele... Enfim, eu não vou nem falar o que ele ia fazer comigo, se eu fosse a Pabllo Vittar. Enfim... Safa! Ô, Vá, Dson. Numa resposta dessa, eu já pedi em namoro. Gente do céu! Pabllo? O que foi que rolou entre o Tui? Na verdade, a gente sabe o que foi que rolou. Mas, tipo, foi bom assim, mulher? Mulher? Negócio foi bom, hein? Aceita fazer 3A? Histórico, pessoal. O novo álbum de Taylor Swift se tornou o álbum mais rápido a ultrapassar 500 milhões de reproduções no Spotify. O disco fez 181 milhões de streamings em seu segundo dia de contagem, sendo o maior segundo dia da história de um álbum da história. Taylor Swift, gente, não cansa de quebrar recordes, né, Eduardo? Maravilhosa! A rainha do Spotify. Ela e a Ariana e a Beyoncé é a trindade, né? A trindade do Spotify. São 3 mulher que quebram esse Spotify. Gente, que que é isso? Você já ouviu o novo álbum da Taylor? Ainda não ouvi todas as músicas, ouvi algumas, né? Eu tava até explicando isso pro Eduardo, que ele me perguntou. E eu acredito eu, tá, gente, né? Que esses números aí só vão aumentar, né? Os recordes vão ser quebrados. Taylor Swift é maravilhoso, gente. Quem não gosta da Taylor... Enfim. É melhor a gente nem falar nada, né, né, José Rubens? Não é verdade, Watson? Quem não gosta da Taylor Swift tem algum probleminha. Porque a Taylor, ela é... Tudo bem, você não precisa gostar de tudo que ela faz. Nem eu gosto. Acho que nem a própria gosta. Mas, pô, você tem que bater palma porque a mulher é foda. Ela é inteligentíssima, Watson. Ela é inteligente, ela é muito inteligente, meu amor. Muito inteligente. Essa mulher tem uma cabeça de titânio. Né, né, Eduardo? Eu queria ter a cabeça da Taylor Swift. O Eduardo vai ficar feliz com essa notícia. Expresso ultrapassou Nonsense e se tornou a segunda música mais popular de Sabrina Carpter. no Spotify. O que você acha disso, Eduardo? Eu acho justo. Gente, o Detortured Poets Department de Taylor Swift deve ultrapassar um bilhão de streamings em apenas sete dias. A mulher, gente, em uma semana ficar com um bilhão... A mulher é a potência. A mulher é a potência do Spotify, Watson. Um bilhão em sete dias. Enfim. Eduardo, meu braço chega a arrupiar, como diz o povo aqui no Dorneste. A arrupiar. Hit há seis anos atrás. Olha pra isso, velho. Ariana Grande lançava o seu hit icônico. Pra mim, o melhor comeback da história da Ariana até hoje. Não tem ass and que supere no To The Love To Cry. Sem lágrimas pra derramar. A faixa foi o primeiro single do álbum maravilhoso, icônico, lendário, top da carreira, Sweetener. E possui mais de um bilhão e trezentos milhões de streamings no Spotify. Gente, essa música é tudo. O Creep, eu acho que é um dos Creep mais lindos. Eu arrisco a dizer, José Rubens, Marcelo, quem estiver me assistindo, que é o Creep mais lindo da carreira da Ariana até aqui. Aquilo ali, Wadson, é um espetáculo. Aquilo ali é cinema. Aquilo ali é cinema. Marcelo, aquele Creep. Assistam. Notícias Alive To Cry. Gods of Woman também, que é outro Creep da Ariana, que PQP, aquela mulher, Eduardo, deve ter gastado, eu acho que foi um bilhão pra fazer aquele Creep. Que gente, que coisa linda, gente. Sério, ali não é um Creep. Ali é um cinema. Ali é uma coisa cinematográfica. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. É um dos melhores Creep que eu já assisti na minha vida, Wadson. Muito bem produzido. Sabe, os vocais da Ariana, ela cantando e botando o vocal lá em cima. Sabe, eu acho que o Wadson sabe que quando a Ariana bota o vocal lá em cima, mas no máximo dela, igual ela faz em Imagining, My Hair, In Not Is A Left To Cry, Gods of Woman, você fala, sangue de Jesus, eu estou ouvindo a voz do anjo. O anjo está me chamando pra subir pro céu. Que coisa maravilhosa, gente. In Not Is A Left To Cry é perfeita. Pra mim, é a melhor escolha de single da carreira da Ariana. Pra mim, ela não poderia ter começado um álbum melhor do que ela escolheu, Not Is A Left To Cry. Pra mim, é sem sombra de dúvidas, o melhor primeiro single da carreira. Gente, eu juro, eu não tô falando isso aqui porque às vezes a gente fala essas coisas aqui, as pessoas que não escutam a Ariana e vê só eu comentando, as pessoas falam, nossa, essa música é tão boa assim, esse Creep é tão bom assim que o Fon tá falando. Gente, vamos ver, é pra mim o melhor primeiro single da carreira da Ariana. Não tem outro single, pelo menos até esse momento, que supere Not Is A Left To Cry. É lendário. É lendário. Sabe, quando a Ariana morrer, vai ser uma das coisas que as pessoas vão lembrar, que vai passar lá no negócio dela, porque não tem como, gente. Not Is A Left To Cry é, pra mim, um dos maiores hits da carreira da Ariana. Um dia eu só tava ouvindo e eu falei pra minha mãe assim, é incrível como essa música não envelhece. Essa música é de 2018 e você escuta ela hoje em dia e ela é uma música, Watson, que você escuta e você se anima com ela. Minha prima Vanessa Eduardo, eu me lembro que foi, acho que no dia 16 de dezembro, quando a gente foi assistir Feriado Sangrento, do ano passado. Aí, Marcelo, eu tava com minha prima Vanessa no ônibus, né? Aí ela tem aqueles, aqueles fones Bluetooth, né? Que você só coloca que não tem um fio. Aí ela me deu pra eu escolher algumas músicas. Aí eu botei no Tito A Left To Cry e falei assim, eu vou botar essa música aqui pra ver se a Vanessa escuta. A Vanessa não escuta a Ariana. Quando eu olho assim pra trás, a Vanessa já tá assim com uma afeição, que eu não me esqueço até hoje. Aí o Eduardo, ela ficou impactada, não foi? Menino, Vanessa olhou pra mim assim, que música boa. Minha prima, que não é a Arianeta, falou que música boa. Mas não é boa, tipo assim, boa como a gente fala, que música boa. Ela olhou pra minha cara e falou que música boa. Tipo assim, você sentiu que o boa dela foi aquele boa, tipo assim, meu Deus, o que que é isso? É muito boa, gente, no Tito A Left To Cry. PQP. Vejam, terminou o GM, corram pra ouvir, que é muito boa. Eu só quero que venha comigo, sem lágrimas pra derramar, mas tô me levantando, me levantando, amando, vivendo, tô aproveitando, só quero que venha comigo, vivendo outra mentalidade, sem lágrimas pra derramar, mas tô me levantando, me levantando, amando, vivendo, tô aproveitando, correndo, mesmo que não haja sol, não posso calar, cale a sua boca, sem lágrimas pra derramar, eu, sem lágrimas pra derramar, estou me levantando, me levantando, amando, vivendo, tô aproveitando, me levantando, me levantando, amando, vivendo, tô aproveitando, sim, tô me reerguendo. Ariana Grande, maravilhosa. Espresso, tá gente, desse Sabrina Carpenter, ultrapassou marca de 40 milhões de streamings no Spotify, merece. Sedentos por lucro, tá gente, a gravadora de Adele, Columbia Records, está pressionando a cantora a gravar novas músicas, pra lançar entre o outono e o inverno americano, de 2024, a firma Insiders. Será gente, que ela vai fazer? Não acho que eu faria isso não, Watson. Eu acho que um processo criativo, eu nunca fiz um álbum, mas eu acho que um processo criativo, é quando o artista quer fazer, claro que o artista sempre está disposto a lançar músicas, né, mas é quando ele está se sentindo confortável, quando ele quer contar algo, eu acho que um álbum, ele tem que existir, uma música, ela precisa existir, Watson, pra contar alguma coisa. Claro que tem músicas que devem ser feitas, apenas pra você rir, se divertir, por exemplo, Expresso, da Sabrina Carter, não é uma música que conta alguma coisa, é apenas pra você ligar lá, o som, ouvir, dançar, sabe, suar um pouquinho, e tá tudo bem, mas eu acho assim, cara, que no caso de um álbum, eu acho que tem que ser algo muito bem pensado, ela não pode simplesmente, ah tá, vou escrever uma coisa aqui, sabe, porque eu acho que a maioria dos álbuns que os artistas são pressionados a fazer, são álbuns que acabam, não agradando os próprios artistas, agrada, os fãs agradam a gravadora, eles ganham muito dinheiro com isso, né, eles fazem muito dinheiro com essas coisas, só que ele acaba desagradando a pessoa principal, né, desanimando o próprio artista, que se sente como um produto realmente ali, é, que é pressionado a fazer o que a gravadora quer, a gravadora tem que fazer o que o artista quer que ela faça, né, quando o artista quiser, então eu não acho bom você ficar pressionando alguém, a lançar algo, a ficar, sabe, eu acho assim, que se você puder dialogar com a pessoa, beleza, agora querer forçar, ah, eu odeio esse negócio de forçação, tem gente que às vezes fica, ah, Daniel, faz isso, faz aquilo, não vou fazer, se você vier, igual o Watson vem, igual outras pessoas vêm, me sugerir, talvez eu pense até no seu caso, agora me obrigar, como dizia pouco, eu não sou obrigado a nada, eu não sou obrigado, ah, você tem que fazer, não vou fazer, eu detesto esse negócio de você tem, eu tenho que fazer, o que eu quiser fazer, se eu quiser fazer o vídeo, beleza, se eu não quiser fazer o vídeo, se eu não quiser postar o vídeo, se o vídeo, eu não quiser postar, ele vai continuar descartado, problema seu, se você quer ver, aí você vai lidar com isso na terapia, eu, esse negócio de, ah, você tem, eu não tenho que nada, eu não sou obrigado a nada, enfim, ai ai. gente, se no segundo dia, a Taylor Swift, fez tudo aquilo que eu contei pra vocês, no primeiro dia, ela debutou o álbum, com 313 milhões, de streamings, gente do céu, acho que foi uma das maiores estreias, né, desse ano, né, poderosa mesmo. Uma hora dessa, 3h26 da tarde, e o povo botando paredão, Ariana Grande ultrapassou 200 milhões de vendas certificadas mundialmente, ela agora é a artista feminina mais jovem ao alcançar o feito, bem como a mais vendida desde que estreou na década de 2010. Maravilhosa, né, gente, não é atoa a Ariana aí ter um monte de recorde, um monte de prêmio aí, porque a Ariana é maravilhosa. Segundo a Insider, Olivia Rodrigo será a headline, ou seja, uma das principais cantoras do Coachella de 2025, eu não tô vendo isso acontecer não, porque eu acho a cara dela, inclusive, minha espanta não ter já acontecido. Pelo menos eu não me lembro o que aconteceu. Gente, a Sabrina conseguiu mesmo, olha só a notícia de última hora aqui, né, entrou de última hora nesse GM, viu, não era nem pra entrar na parte. Expresso de Sabrina Carpenter, conseguiu entrar no Bill Bull Hot 100, pra atualizar a notícia que eu trouxe aí, conseguiu entrar, ó, na posição de número 7. Parabéns, ela tá disputando junto com o X, Lisa, com a Ariana Grande, com o Beyoncé, com o Benzambuni, enfim, com um monte de gente legal, um monte de artista legal aí, Parabéns, Sabrina, você é... você merece, entendeu, gente? E escutem Expresso, tá, gente? A música tá batendo quase 5 milhões de reproduções no Spotify todo dia. Escutem, né, dá uma jogada lá, Sabrina Carpenter, Expresso, vê aqui também no YouTube o Creep, a música, enfim, vai ajudando a Sabrina aí. E com a entrada de Expresso, gente, a Brina possui agora duas músicas chateando na Billboard Hot 100 dessa semana, Expresso com o sétimo lugar, e Feather tá com um novo pico de 21, ou seja, a Feather também pode entrar no top, já pensou ela com duas músicas no top 10? Sabrina, Sabrina, já passou da hora dela lançar, né, José Rubens, não o quê? Eduardo, um remix de Feather, ela tem que lançar, se ela lançar um remix, por conta do impacto que vai ter, e ela pode juntar também, né, os streamings, ela consegue um pico aí, que eu acho que ela entra com Feather também no top 10, eu acho. Bora trabalhar um remix aí, Sabrina, faz um remix aí, chama alguém pra fazer um remix, né, bora, já passou da hora de Feather ter um remix. Me conta aqui embaixo, qual dessas notícias você mais gostou, que eu tô curioso pra saber, tá? Daqui a pouco eu tô de volta, não se esqueça.